Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a mais um vídeo de agenda aqui no canal do Waka, mais que pra você ter vocês comigo, quero contar tudo o que que rolou na semana, o que que vem na próxima semana, tá galera? Nessa semana eu tinha prometido vários vídeos que eu acabei não trazendo, tá galera? E assim, tem grandes motivos pra isso ter acontecido, a primeira coisa, eu tive alguns problemas pessoais, pra ser muito sincero, eu tive vários problemas pessoais, e por conta disso eu não consegui trazer tudo o que eu gostaria, mas em compensação galera, eu consegui trazer um episódio que eu achei muito legal, eu gostei demais dos respostos de vocês, Eu prometo que eu vou melhorar, eu acho que tem muita coisa pra melhorar ainda, que foi o Stoneheart, né? Aquela nova série, daquele novo formato, onde eu mostro muito um storyteller do que que tá acontecendo Aquilo lá dá um trabalho infinito de fazer, principalmente pra mim que não estou acostumado a fazer episódios dessa forma, tá? Mas eu confesso que eu me diverti bastante, então eu pretendo sim continuar, obviamente eu não vou pegar muito pesado nesse tipo de vídeo Simplesmente galera, pelo seguinte, não é um tipo de vídeo que eu tô acostumado a fazer, então se eu começar a pegar pesado demais, não vai rolar, sabe? Eu prefiro gravar pra quando eu quero gravar, eu prefiro montar o scriptzinho quando eu quero montar o scriptzinho, depois ir lá e editar o vídeo de acordo, etc, tudo mais Inclusive galera, se você sabe de algum site onde você tem músicas gratuitas, que eu possa pegar músicas de fundo, músicas de background, coisas desse tipo Seria maravilhoso, tá? Eu tô aceitando esse tipo de coisa porque isso faz muita diferença na hora de editar o vídeo E eu pretendo trabalhar um pouco mais assim galera, e eu quero ser muito mais sossegado nas coisas que eu tô trazendo pro canal Eu acho que eu vou diminuir um pouquinho o ritmo do canal, o ritmo que eu digo de quantidade de vídeos por dia, eu já venho dizendo isso há algum tempo E essa semana eu falhei com alguns vídeos, né? Por causa de problemas, não consegui gravar e tudo mais Galera que acompanhou a live que eu fiz rapidamente lá na sexta-feira à tarde, entendeu o que aconteceu Mas... eu confesso que fez bem pra mim, cara Fez bem pra mim, eu acho que eu ando pegando um ritmo muito try hard pra minha condição atualmente Então, dado isso, eu acho que eu quero dar uma diminuída sim Quero dar uma refrescada na mente E começar a trazer um conteúdo mais sossegado pra vocês, tá? Não tem... não tem exatamente um plano pra quando que vão voltar Isso porque muita gente me pergunta, galera, eu já vou responder agora Pra quando que eu vou voltar a Europa Universalis 4 pro canal Tá rolando série no Twitch, série que eu tô fazendo lá ao vivo, né? Nós estamos fazendo um World Conquest One Fate Com os Otomanoscoptas Provavelmente eu vou formar o Império Romano na próxima live Eu acho que dá pra fazer isso Então, tem tudo isso acontecendo O conteúdo de Europa Universalis 4 tá lá no Twitch por enquanto Muito poucas pessoas me acompanham lá Isso é até triste, mas enfim, é isso E eu acho que só depois que acabar esse conteúdo lá Que eu vou trazer alguma coisa de Europa Universalis 4 de novo pro canal Talvez eu solte um guia ou outro no decorrer dos dias aí Mas eu não quero me comprometer, tá? E falando em não me comprometer Vamos lá pro que eu me comprometi nessa semana Quero mostrar pra vocês o schedule dessa semana Tá bem bacana Tem algumas coisas aqui da semana passada que eu acabei não conseguindo trazer Hoje já tem um videozinho muito legal De um joguinho muito divertido Me diverti muito gravando isso Vale a pena ver pra quem não conhece, tá? Mas vamos lá Então, galera O que nós temos é isso aqui, tá? Isso aqui foi uma semana que passou Teve vários vídeos aqui que acabei não soltando Inclusive de Hearts of Iron 4 tutorial E o de vídeo de Deathmath desse mês Que eu gravo do início do mês O mês já tá acabando Eu ainda não fiz Mas eu vou fazer, eu prometo Tiveram vários jogos aqui Will of Fate eu mostrei rapidamente na live, tá? Na livezinha que teve lá Eu mostrei rapidamente Acabei não me aprofundando muito no jogo Mas é um jogo diferente Bem diferente das coisas que eu trago pro canal Mas me lembra muito alguns jogos que eu jogava na minha infância Então eu achei bem legal esse ponto Talvez eu traga Talvez não Eu já coloquei ele aqui no schedule de quarta-feira, né? O Iritaxa Um joguinho de puzzle, colaborativo, plataforma, requiabilidade Não é muito meu estilo Mas é um jogo interessante Interessante também Também me arremeteu a alguns jogos do passado Inclusive eu conto isso no vídeo, tá? Cataclism Isso aqui tá errado É Cardaclism, tá? Jogo muito promissor Isso aqui é um log-like de deck builder Mas ele é muito promissor Porque ele tem Ele tem algumas mecânicas diferentes Eu diria E o jogo tá muito bonito Então falta bastante polimento ainda pro jogo Falta muito efeito Coisas desse tipo Mas é um jogo extremamente promissor Terminal Conflict, galera Que tá aqui, tá? Eu cheguei a jogar Eu cheguei a tentar gravar Mas eu não achei que é um jogo pra trazer pro canal Tá? Eu não acho que é É um jogo que tem muita história Muita conteúdo em inglês E eu achei meio pesado Pra trazer pro canal Pelo menos no dia que eu tava tentando gravar Eu falei Ah, não rola Mas esse jogo aqui Só pra vocês entenderem Ele foi desenvolvido por uma equipe da Paradox, tá? Eu não sei se exatamente Eles estavam trabalhando pela Paradox Ou foi uma equipe que saiu da Paradox depois, tá? Mas o fato é Tem alguma coisa de paradox nesse jogo E dá pra perceber Quando você tá jogando Tem algumas pegadas lá Mas Eu não achei que é um jogo Que Que cabe no canal, tá? Pelo menos eu não achei um jeito legal de contar Como que o jogo funciona pra vocês Então por isso que eu acabei não trazendo Mas é um jogo que vale a pena Dar uma olhada Se você gosta de jogos de estratégias no geral Principalmente jogos de guerra Esse aqui é muito baseado na Guerra Fria, tá? Dá pra você dar uma olhadinha lá É um jogo diferente É um jogo de terminal É um jogo que você tem que sair digitando Você comanda as coisas no terminal ali e tal Enfim, dá uma olhada lá Ancestros eu pretendo trazer É um jogo que eu acho bem interessante Eu não trouxe na época que ele foi lançado Porque eu não ganhei aqui Eu só fui ganhar aqui depois Mas Eu ainda quero trazer Acho que é um jogo bem legal E Against the Moon Também é um jogo bem legal Eu não gravei esses dois vídeos aqui Simplesmente que eu não consegui mesmo O Will of Fate A mesma coisa, tá? Eu tive problemas lá na quarta-feira Acabei não trazendo também Mas basicamente isso Coisa que eu quero contar aqui, galera CK3 com a Oscar acabou O último episódio saiu aqui Pra mim que eram 12 episódios Tem alguma coisa estranha Mas se não me engano ele acabou no canal Vou até confirmar isso Se não tiver confirmado Eu já vou soltar o último vídeo Em qualquer horário aí Porque já era pra ter acabado Essa semana E O CK3 com o Void Também Ele vai acabar Nessa semana Que vai entrar agora, galera Nessa semaninha aqui Lá no sábado Tem o último episódio Que é o episódio 18 Então Um jogo bem bacana Jogar com o Void É muito legal Eu me divirto demais Mas Mas é isso Espero que vocês estejam gostando Dessa série aqui também Hards of Iron 4 tutorial Eu pretendo soltar mais um episódio hoje Eu quero começar A voltar pro Hards of Iron Devagar Galera Eu tô enjoado de Hards of Iron 4 Essa é a verdade, tá? Eu joguei muito Hards of Iron 4 E Sei lá Pra mim Igual A galera me pergunta Ah, Uau Qual você prefere Hards of Iron 4 ou Europa? Cara Eu prefiro a Europa Eu acho que é um jogo Muito mais difícil de Europa E quando é um jogo de Europa Eu volto pra Europa Muito mais rápido, né? Hards of Iron 4 É um jogo que eu Eu dei uma enjoada E eu não quero jogar mais E Victoria Acaba sendo a mesma pegada Victoria é um jogo Extraordinário Mecanicamente falando É muito bom mesmo Mas vira e mexe Eu dou uma enjoada Eu não quero brincar mais com isso E demora um tempo Pra eu tentar voltar Pro jogo Galera O fato é Depois dessa semana Eu sinceramente Não sei o que vai ser Do canal Em termos Da série principal, tá? Por enquanto Nós temos a série de multiplayer De Cruzeiro de Skins Aqui como série principal do canal E na outra semana Eu não tenho a mínima ideia Então eu quero Que vocês me deem Algumas sugestões O que você gostaria de ver Aqui no canal de volta? Factory? Forest Village? Sei lá Qualquer coisa Diga aí Europa Universalis 4 mesmo? Vamos voltar aí Com a campanhazinha Uma mini campanha Eu tenho pensado Muito numa série Onde vocês me desafiam A fazer coisas Do Europa Universalis 4 Desde que seja rápido Ah lá Que eu quero que você Invada os Otomanos Discípulos Sabe? Sei lá Coisas desse tipo Eu acho que Talvez Deu uma boa série Não é a série Que eu vou gravar Todos os dias Mas é um vídeo Que eu vou fazer ali rápido Um compiladão De várias horas Jogadas minhas Talvez isso Venha à tona Em algum momento Eu tô com essa ideia Eu já venho amadurecendo Ela há algum tempo E talvez Seja o melhor jeito De fazer conteúdo De Europa Universalis 4 Pra vocês Sinceramente falando Mas galera Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Se vocês gostaram Deixa aquele like Não se esqueça De me acompanhar Lá no Twitch As lives por enquanto São às 19h Nas sextas e sábados Mas eu pretendo Expandir isso Isso é um dos motivos Que eu estou diminuindo A quantidade de vídeos Do canal Muito por conta disso Eu quero expandir A quantidade de lives Que estão acontecendo E fora alguns outros Projetos pessoais Que eu estou fazendo Já já vocês vão ter novidades Fica tranquilo Já já vocês tem novidades Legais aqui Algumas coisas Que eu já comentei Em live Mas é isso Agradeço a todo mundo Se possível Me se inscreve lá no Twitch Me acompanha Lá em sextas e sábados A partir das 19h E algumas lives esporádicas Mas ultimamente Está mais difícil É isso aí Um abraço Do Aka Tchau 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 Tchau